Gulli, bom dia. Sorte com essa camisa do Botafogo nesse período curto que você vai ficar, né? Mas quando você foi anunciado aqui como reforço, muita gente viu o seu currículo e, pô, Southampton, clubes da Itália, queria que você falasse dessas passagens, né? A gente até viu um vídeo que o Southampton fez pra você, onde homenageou você nas quatro temporadas que você ficou, chegou na terceira divisão e deixou o time na primeira. Como é que foi essa experiência do futebol inglês, futebol italiano, até porque a maioria dos times, futebol americano, que você passou foi fora do país, né? Bom dia a todos. Foi uma experiência muito importante na minha carreira, onde eu cresci como um homem fora de campo e em campo, né? Principalmente no Southampton, na Inglaterra, foi uma experiência que me deu muita alegria na minha vida, né? Então, eu sou muito feliz por ter passado por esse time e tenho muita gratidão por eles até hoje e eles também sabem disso. Agora, eu tô numa nova fase na minha vida, vim jogar no Brasil, depois de anos, quer dizer, eu cresci fora, né? Desde 18 anos, cheguei fora, jogar fora. Agora, tô aqui, passei pelo Ituano, tive essa oportunidade do Botafogo, que agradeço também, é um grupo que me procurou bastante. Então, tô chegando aqui pra dar o máximo, esse grupo, pra essa cidade e pra esse time, pra tentar fazer coisas boas aí. A gente percebe que você tem até o sotaque ainda, né? Até porque você foi criado lá na Inglaterra, né? E pra se adaptar novamente ao futebol brasileiro, você já passou pelo futebol dos Estados Unidos, no Ituano, é muito diferente? Você teve muita dificuldade depois que você saiu da Europa, voltou pro Brasil? Não, eu joguei nove anos na Itália, nove anos na Itália e quatro na Inglaterra, onde foi o que eu aprendi mais ainda. Futebol, disciplina, tática, respeito, dentro de campo, fora de campo. Fiz seis meses nos Estados Unidos, foi uma experiência que eu não gostei, não me ajudou em nada, não aprendi em nada. E a primeira coisa que eu pensei, chegando no Brasil, foi o medo de grupos de vestiário. Foi isso, era porque lá fora não tem muito essas coisas. Então, esse era meu medo, porque antes de eu sair daqui, eu tava na Portuguesa Santista e eu vi muitas coisas que eu era criança ainda e deixou marcada, porque era um time que não tinha muita estrutura e não tinha como, como se diz, criar, fazer uma criação da categoria de base como um poder para o time. Então, eram um pouquinho meio assim, largados, né? Mas, e quanto ao futebol, eu acho, não tinha dificuldade. Cheguei no Ituano, no Paulista, um dos campeonatos mais difíceis. Me falavam também e eu não achei difícil. Eu vendo o Brasileirão hoje, eu acho que é o campeonato mais difícil no Brasil. Mas, enquanto a dificuldade, não achei difícil. O Gulli, na Europa, na sua passagem pela Itália e pela Inglaterra, até os vídeos mostram isso, você fez muitos gols, né? E você sempre jogou ali do meio pra frente, né? Chegando muito, né? Meia, quase que um meio atacante. Você vem pra jogar nessa posição, no Ituano, eu confesso que não acompanhei muito que a gente tava focado aqui no Botafogo, parece que você jogou um pouquinho mais do meio pra trás. Fala um pouco dessa sua posição, onde você se sente melhor jogando, até porque do meio pra frente, você fez muitos gols e os vídeos comprovam, né? Então, essa é uma coisa engraçada que eu carrego comigo. Eu sempre joguei no meio de campo, né? Toda a minha vida. Mas, quando eu era criança, eu era um pouquinho alto, né? E eles queriam que eu jogasse na frente. Ainda bem que eu tinha um pouquinho de habilidade. Eu consegui, mas eu, tipo assim, eu não gostava muito de jogar lá, porque eu fazia muitos gols, sim, fiz bastante gols, gols importantes. Mas eu sempre quis jogar na minha posição, eu treinava no meio e jogava na frente. Então, hoje eu tenho a oportunidade, o Ituano deu a oportunidade pra mim também. Primeira vez que eu tô jogando na minha posição. Isso é muito engraçado, né? Mas, tô bem, graças a Deus, tô conseguindo fazer o que eu quero. Tô ajudando, judei bastante o Ituano, agora eu tô aqui no Botafogo. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz no Ituano. Correr, ajudar o time, marcar, ajudar a fazer gol, ganhar. Essa é a minha expectativa pro Botafogo. Ô Guli, e como é que é chegar num time onde já tem aí, não tem nenhuma pré-temporada, não tem um período pra você se adaptar. Já é uma decisão, é um mata-mata onde pode culminar aí com o acesso pra segunda divisão do Campeonato Brasileiro, a Série B, que o Botafogo tá disputando. Como é que você quer chegar num momento decisivo como esse e como é que vai funcionar o seu contrato? Você já tem um acordo com o Ituano, você tem contrato com o Ituano e você vem pro Botafogo mesmo pra essa decisão que o Botafogo tá vivendo. Então, eu acho essa parte aí de chegar pra decidir um jogo importante, que é o pro Botafogo, eu acho importante, eu acho gostoso, eu acho que com jogadores bons que tem aqui, não precisa de treinamento, adaptação, essas coisas. Eu acho que vai naturalmente. Então, não vai ser difícil. E quanto ao meu contrato, meu contrato é de três meses com o Botafogo. Vim aqui do Ituano emprestado pra exatamente esses dois jogos, mas tomara que não seja dois jogos. Tomara que vamos até o final. É uma coisa que eu desejo, uma coisa que eu vou buscar também, que eu perdi uma final com o Ituano duas semanas atrás. Então, eu não quero deixar passar essa aqui também. Só um detalhe, você citou aí uma passagem pelo futebol americano que não foi legal. E a gente vê muito futebol americano muito falado em alta. Por que que não foi legal a sua passagem? Por que que não te... Você não teve nenhum crescimento lá. O que que você não gostou da experiência de lá? O futebol americano em si está crescendo ainda. Vai demorar um pouco. De lá, de muitos jogadores bons que tem, a cidade onde é encontrado o clube, como eu estava no Chicago, não era vista como um time conhecido. Teve até uma fase que acabou o jogo, eu saí do campo. O torcedor me viu e perguntou quanto foi o jogo. E perguntou se eu estava assistindo o jogo. Então, eu falei, então tem coisas aqui que não está certo. Então, eu pedi para vir embora, porque o futebol é vivido, né? Adrenalina, um monte de coisas, torcedores. E isso ajuda também. Então, lá eu não tinha isso. Joguei em vários times bons, torcida boa. E isso te ajuda também a praticar o seu trabalho melhor. Então, lá em Chicago, praticamente, nossos jogadores não eram nada. Eles são muito focados no basquetebol, NFL. Então, eu decidi ir embora para viver uma emoção melhor. O Golo, você jogou, se eu não me engano, nas três divisões da Itália, né? A, B e C. E lá na Itália, na Europa como um todo, o pessoal critica demais o campeonato brasileiro. Diz que é um campeonato de nível técnico baixo, não é entre os principais campeonatos do mundo, né? O pessoal vê o campeonato brasileiro muito lento, um jogo muito lento. Você tenta explicar para eles que faz calor, que não é a mesma coisa se faz 90 jogos por ano. O pessoal não entende, né? Você chegou no Brasil para jogar a Série D do Campeonato Paulistão, como você já disse. Depois, agora, a Série D com o Ituano. Que comparação que você faz, assim, das três principais divisões do Campeonato Italiano com o Campeonato Brasileiro? O que você viu nessa Série D do Campeonato Brasileiro? Se pode equiparar com a Série C do Campeonato Italiano? Ou é tão distante quanto o pessoal diz lá? Ou você acha que não? É mais ou menos pau a pau? Eu comparar o futebol italiano com o brasileiro vai ser difícil, que não é igual. Aqui, taticamente, no Brasil, não tem muita tática. Não trabalham com a tática já. A Itália exagera com a tática. Você não vive a semana tranquila. Já na Inglaterra, você já vive até tranquilo demais. Taticamente, trabalha, mas é mais tranquilo. E o jogo é mais rápido, mais físico. Na Itália, é um jogo de tática. Sobressai aquelas pessoas que nascem com um patamar a mais, né? Que saem de branco cinco, seis, totes, essas paziradas aí. E no Brasil, o que falta é estudo. Comparando o que eu vi, não estou criticando. Eu acho que falta o Brasil estudar um pouquinho lá fora, para melhorar o campeonato. Já nos anos, no começo dos anos 90, hoje o Brasil era um dos melhores campeonatos do mundo. Hoje não é mais. Todos nós sabemos. Eu acho que o único que pode falar isso, que estudou, foi o Tite, que tem um futebol muito parecido com o da Europa. E os demais, eu acho que pode melhorar. O Brasil, para voltar a ser o campeonato melhor do mundo, precisa, acho que, dar uma melhorada e uma estudada. Porque tem muitos jogadores bons que precisam disso, de melhorar. Uli, só para fechar rapidinho, se precisar, se o Marcio tem a camisa de titular, está pronto para a sexta que vem? Como eu entendi. Se o Marcio tem a camisa de titular para a sexta que vem já iniciar jogando contra o ABC, você já está pronto? Ou fisicamente você precisa de um período? Não, estou sempre pronto. Não, vim, estava jogando até semana passada. Vou respeitar as decisões. Não vim aqui para brigar com ninguém, falar que eu tenho que jogar. Vim aqui para ajudar. Se ele decidir que eu tenho que jogar, vou jogar. Se ele decidir que eu tenho que ficar no banco ou na arquibancada, vou ficar tranquilo. Estou aqui para ajudar. Uli, só para encerrar duas questões rápidas. A maioria, para não falar a grande maioria dos jogadores, tem aquele projeto de destacar o Brasil e se transferir para o clube da Europa para buscar o espaço também na Europa. Você já teve essa experiência na Europa e agora está voltando ao Brasil. O que você está projetando para a sua carreira agora? Ficar anos no Brasil, explorar essa experiência agora no futebol brasileiro. O que você está projetando para a sua carreira agora e para o futuro? E é outra questão. Lá para o lado tem aquela coisa da numeração fixa. O jogador tem o seu número. Eu estou vendo que você está com o G10 na cabeça. Você gosta da camisa 10? Você gostaria de um número fixo também aqui no Brasil, no Botapu? Não, isso aqui é do meu brand. É de uma marca que eu tenho de vestidos. E eu uso sempre. E você falou uma coisa que os brasileiros jogam para ir para fora. É uma coisa também que eu acho que no Brasil é uma coisa que está pecando nesse fato aí porque tem muitos jogadores brasileiros fora do país que não são conhecidos aqui no Brasil. Eu também era um, mas eu tenho muito conhecimento fora. E para voltar aqui foi difícil. Eu acho que porque não é conhecido aqui no Brasil. Então, minha expectativa, meu projeto é de crescer aqui. independente da idade que eu tenho, eu não escondo isso a ninguém. Cada um tem o seu direito de sonhar ainda, né? Eu tenho vontade de fazer meu nome aqui, jogar em time grande. Estou bem, fisicamente. Não tenho por que deixar de pensar nisso. Esse é o meu desejo. O meu trabalho, eu estou trabalhando para isso. para fazer um nome aqui no Brasil. Obrigado. Obrigado.